Olá pessoal então hoje é meu aniversário e eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês o meu bolo e esse bolo é um bolo muito especial porque ele vai apenas três ingredientes é um pão de ló com uma massa super fofinha feita com fécula de batata e aí pessoal vamos lá aprender então é não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de dar um like no vídeo de compartilhar o vídeo com os amigos e claro ativar o sininho para as próximas novidades então nós vamos começar batendo os ovos as gemas com as claras até que fique bem aerado então nós batemos bem aqui a clara com as gemas e ficou esse creme aerado e agora nós vamos acrescentar o açúcar aos poucos eu vou continuar batendo aqui parei só para mostrar para vocês vocês e aí o aqui pessoal ficou um creme bem aerado já batemos bem as gemas e as claras com açúcar e aí nós vamos para a última parte do nosso bolo e agora nós vamos acrescentar aos poucos e delicadamente a fécula de batata nós vamos usar o fuê não vamos bater na batedeira então a gente mistura um pouquinho acrescenta um pouquinho mistura mais e assim delicadamente incorporando a fécula de batata e aos poucos então a fécula de batata ela é bem leve ela é tão fininha quanto a maisena então por isso que o nosso bolo fica com uma massa um pouco diferente do pão de ló tradicional fica uma massa bem leve por isso que vai esse tanto de ovos e fica bem gostoso por isso também que a gente vai misturando levemente aos poucos nós vamos incorporando para não perder a a o aerado dos ovos batidos bom então pessoal a nossa massa já está pronta e agora nós vamos passar a nossa massa para a forma para uma forma untada e enfarinhada é uma forma de aro de 26 cm por 10 cm de altura então nós vamos passar a nossa massa para a massa para a forma e olha que linda que ficou essa massa bem aerada bem fofinha e aí nós vamos levar ao forno médio aqui é bem simples depois nós vamos fazer o abacaxi é só a gente misturar um abacaxi inteiro picado ele está bem picadinho né porque é para recheio então esse abacaxi é um abacaxi grande e aqui as quatro colheres de açúcar não precisa mais nada para não interferir no sabor a gente deixa assim mesmo nós vamos levar ao fogo não precisa de água porque o próprio abacaxi já solta a água dele e aqui nem precisa ficar misturando tá de vez em quando só a gente vai dar uma mexidinha e assim que o abacaxi começar a ficar levemente transparente a gente já desliga porque não é uma geleia né é só o abacaxi para o recheio de bolo então ó misturei aqui só para misturar o açúcar e aí a gente deixa cozinhando em fogo médio e aí enquanto isso enquanto o nosso abacaxi cozinha nós vamos preparar o creme para deixar os dois esfriar para a gente poder rechear o nosso bolo tá bom então pessoal agora nós vamos fazer o creme esse creme é um creme de gemas então ele é muito gostoso e vai dar um equilíbrio muito bom para o nosso bolo e aí para isso nós vamos precisar é bem simples colocar aqui tudo na panela então pessoal então nós vamos fazer o seguinte nós vamos colocar a maizena e aí nós vamos colocar só um pouquinho do leite para diluir a maizena então a gente mexe bem né para diluir ó então já diluiu bem aqui quando já estiver bem diluído nós vamos juntar o restante do leite as gemas essas gemas elas já foram tiradas películas então ela está sem película que é a película que dá aquele sabor forte né para o nosso creme então vamos misturar bem e o açúcar então primeiro né são esses ingredientes nós vamos levar ao fogo e mexer sempre né até engrossar não precisa ser um fogo alto né a gente coloca no fogo médio pode perceber que esse creme fica bem amarelinho que ele vai bastante bastante gemas e nós vamos aproveitar as claras para cobertura então né não não dispense as claras vamos guardá-las e aí nós vamos mexer até engrossar ó pessoal aqui o nosso creme já engrossou pode perceber que ele fica um creme bem amarelinho nesse momento quando ele engrossar a gente vai bater mais um pouco para poder sair bem o creme o gosto né das gemas fica aquele gosto mas um gosto suave e aí ó pode ver que fica um creme bem lisinho ó dá uma olhada aqui na consistência fica um creme liso e bem firme então a gente né engrossou a gente deixa cozinhar mais um minutinho terminou de cozinhar então nós vamos acrescentar a essência de baunilha é primordial que a gente use essência por quê? porque a essência ajuda a equilibrar o sabor do creme e aqui o creme de leite misturar bem incorporar o creme de leite nesse nosso creme esse creme fica bem cheiroso vocês não tem noção do cheirinho gostoso que fica aqui então pessoal depois do creme de leite olha como que fica o creme fica bem cremoso muito gostoso o nosso bolo já está pronto e assim eu deixei esfriar um pouquinho mas quando ele estiver ainda morto é o momento ideal para tirar o bolo para ele não quebrar então eu vou pegar aqui o nosso prato eu soltei um pouquinho com uma faquinha delicadamente as beiradas para não ter perigo de quebrar e dar uma batidinha ter certeza que ele está soltinho e vamos lá soltinho e olha que lindo que ele ficou ele é muito gostoso também para comer assim sem recheio se não quiser rechear uma boa receita então eu vou cortar esse bolo em três partes então pessoal já cortei as três fatias de bolo podem ver aqui e aqui eu já tenho o meu recheio que ele já está frio e o nosso abacaxi um detalhe é assim o líquido que solta do abacaxi a gente separa para a gente umedecer o bolo tá bom então já tenho tudo pronto aqui e agora nós vamos rechear então aqui a gente vai umedecer né então é bom usar esse frasco esse de ketchup mostarda de molho porque ele ajuda a distribuir bem o nosso líquido a nossa calda o creme como são dois recheios nós vamos colocar metade do recheio em cada parte do bolo então nós vamos espalhar o recheio pelo bolo distribuir bem para ficar bem harmonioso né e aquela camada bem bonita de recheio e aí nós vamos colocar metade também do nosso abacaxi vamos espalhar aqui o abacaxi né pelo recheio e aí nós vamos colocar mais uma camada de bolo olha essa massa ela fica bem fofinha um bolo bem leve vamos dar uma ajeitadinha para ver se ele não está fora do lugar então nós vamos retirar com cuidado a forma para não pegar as laterais então aí nós vamos colocar o nosso marshmallow fizemos ele com as claras que sobrou do do recheio né que nós usamos só as gemas para facilitar eu vou usar a espátula aqui eu vou colocar só um um charminho uma ondinha só para dar um acabamento nas laterais então para decorar eu separei uma fatia do abacaxi vou colocar aqui no meio colocar algumas cerejinhas só para dar uma cor e por cima de tudo o nosso coco coco que aí já dá uma crocância né para o bolo que eu estou usando aqui o coco em flocos uma porque ele fica mais bonito na decoração e também porque ele dá uma crocância no bolo tchau tchau